Bom, e recentemente as aulas voltaram e aqui no Colégio Unigral já estão a todo vapor e hoje a gente vai presenciar uma palestra, será ministrada pela Diane, ela que é psicóloga socioemocional ela que é da Escola da Inteligência, sobre esse assunto que eu vou falar com ela Diane, seja bem-vinda à Mococa Obrigada E me fala, como que você vê a importância dessa relação família-escola? Importantíssimo, né? Hoje eu acho que a educação ela vem mudando acho que os dois anos de pandemia ela vem para tirar a gente da nossa zona de conforto, né? para levar para o campo de aprendizagem e isso exige cada vez mais a participação da família num processo de ensino-aprendizagem hoje já não se fala mais em educação, em aprendizagem, em escola é separado da participação da família nesse processo, né? Sem dúvida Certo, e hoje o que será ministrado na palestra? Hoje a gente vai falar sobre a educação 4.0, né? Hoje é falar um pouquinho da educação 4.0 e o ensino-híbrido que é um novo modelo de aprendizado, um novo modelo, a educação ela evoluiu né? Como eu disse, no período aí de pandemia a gente teve que se reinventar né? Então o modelo da educação hoje ela mudou Então hoje a gente vem falar um pouquinho sobre desse novo modelo, né? Sobre o ensino-híbrido, que é alternando ali a ação, a aula presencial com as aulas online Certo, e como que funciona na prática? As crianças vêm à escola e estudam também online? Na realidade isso vai de acordo com a escola, a organização da escola, hoje tem vários modelos de ensino-híbrido, tá? Não necessariamente a criança ela tem que ficar em casa, mas ela também vai estudar em casa, ela vai vir sim pra escola, como já é feito normalmente, mas vai ter um complemento. Então o ensino ele não vai ficar limitado somente ao material físico né? Então hoje tem outras formas, outras estratégias da gente desenvolver autonomia nessa criança, né? Disciplina pra ela buscar o próprio aprendizado, através de músicas, através de podcasts, através de leituras. Então são essas outras estratégias que vem fortalecer esse aprendizado, né? Tornando, fortalecendo esse protagonismo do aluno na busca do próprio aprendizado. Certo, e o que que é a escola da inteligência na prática? Um complemento da educação básica? Na realidade a escola da inteligência ela vem desenvolver as habilidades e competências socioemocionais, tá? Então a gente, assim como tem a matéria de matemática, português, ciências, é tão importante, tão importante quanto é desenvolver também as habilidades socioemocionais, né? Então trabalhar a resiliência, a empatia, o trabalho em equipe, resolução de problemas, tomadas de decisões, que a gente sabe que esse aluno, a gente, a importância não é só trabalhar, desenvolver o cognitivo, né? Esse aluno ele vai enfrentar vários problemas durante a caminhada dele e é preciso estar preparado, né? Emocionalmente pra lidar com todos os problemas que vão surgir, as frustrações, né? Quando chega lá no ensino médio, tem as tomadas de decisões. Então a gente tem essa preocupação de preparar esse aluno desde a lei de três aninhos, desde o infantil até o terceiro ano de ensino médio. E hoje qual que é a sua mensagem, tanto para os pais quanto os alunos aqui do Colégio Negral de Mocó? Olha pessoal, não, não, a família principalmente, né? É participar desse processo. Eu sinto, é triste, né? Mas a gente vê que infelizmente as famílias estão muito distantes nesse processo de ensino e aprendizado, né? E quanto mais os alunos vão crescendo, mais distantes vão ficando. Então não percam, né? Essa fase importantíssima da vida desses alunos, participem, né? E os alunos da mesma forma, contem com a família como rede de apoio, né? Que tudo isso, com certeza, vai ser mais leve essa caminhada, sem dúvida. Bom, agora eu vou falar com a Fátima Mazieira, ela que faz questão de estar presente em todos os eventos da escola, né? Isso mesmo, Fátima. E o que é esse evento de hoje, essa palestra? Hoje nós estamos fazendo o primeiro encontro da Escola da Inteligência com as famílias, né? E a Escola da Inteligência, sim, é a nossa queridinha, né? Eu falo que é a nossa menina dos olhos, porque nós aplicamos a Escola da Inteligência da turminha da educação infantil, fundamental 1 e 2. Então, assim, e os meninos trabalham o sócio emocional, né? Então eles trabalham o quê? O respeito, a amizade, a tolerância, a empatia, né? Todo esse emocional, toda essa parte moral. Então, assim, que falta muito nos dias de hoje. Pois é, Fátima, a gente sabe que as crianças são verdadeiros multiplicadores e o que eles aprendem é que eles vão levar para casa e por onde passarem. E vocês prezam muito por isso, né? A relação da família e a escola. Por quê? Isso, a gente precisa muito da participação da família, né? Eu sempre falo muito isso, essa parceria que funciona, né? Porque a escola sozinha não é nada e a família também não. Então, essa parceria, ela é necessária, né? E ela funciona. Então, assim, a gente quer sempre ter a família ao nosso lado, né? Juntos, juntos construindo para os filhos, né? E para os nossos alunos. Então, assim, a Escola da Inteligência faz isso, né? Ela faz com que a gente trabalhe família, né? O tempo todo e que eles estejam próximos da gente. Pois é, e a família foi importante, principalmente nesse momento de pandemia que as crianças estavam estudando em casa, né? E nesse retorno para a escola, como que foi, como que tem sido nesses últimos dias? Nossa, está sendo, assim, uma alegria constante, né? Nós voltamos no presencial já o ano passado e agora eles estão, assim, frequentando mesmo, né? Todos os dias, muito perto da gente. Então, assim, tem sido maravilhoso, assim, ter as crianças na escola, né? Por mais que a gente tenha feito o ensino remoto, né? Ficado, assim, um pouco no híbrido também, mas a gente sabe que o presencial, assim, é muito importante, principalmente para a fase da educação infantil, né? E dos anos iniciais do fundamental. Então, assim, tem sido um aconchego muito grande. É isso aí. Qual que é a sua mensagem para as crianças e para os pais que vêm e participam desses eventos escolares que acontecem aqui? É muito importante que participe, né? Porque, assim, a gente tem o prazer de conversar e a oportunidade de conversar com uma pessoa que é psicóloga, né? E que vai falar, dar dicas, e falar coisas boas, assim, para que a gente use com os nossos filhos. Então, quanto mais a gente puder ouvir, tudo que a gente consegue ouvir é sempre muito bom. É isso aí. Então, esse foi mais um evento, mais uma ação do Colégio Unigral em parceria com os pais. E você, pai, escuta os seus filhos e você que é filho também, conte com a escola e a parceria dos seus pais.